Vamos juntos desvendar e desbravar os mistérios do rio Tietê. É, foi um rio limpo, sim. Vai ser um prazer levar vocês. Quem tá aí? Gente, a gente tem que tomar muito cuidado, porque aqui é uma área restrita e é cheia de fiscalização. Esse meu aqui tem que ser rápido, não pode vacilar. O que é isso? 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 O que é isso?